Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos resolver a questão número 179 do caderno amarelo do Enem 2018. E essa questão diz o seguinte, a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Então, está aqui o esqueminha. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos e sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro fez a seguinte medição. Então, esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os pontos A e B, conforme a figura. Então, ele traçou esse segmento aqui. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB igual a 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metros quadrados. E a medida encontrada pelo engenheiro foi. Então, qual é a ideia aqui? Para eu poder calcular esta área do passeio, se eu soubesse os raios, o raio pequenininho e o raio grandão aqui, o raio do chafariz e o raio do círculo maior, eu poderia dizer que a área do passeio vai ser igual à área do círculo maior, que é π, que multiplica r ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é π, que multiplica r ao quadrado. Certo? Aí, qual foi a ideia do engenheiro? Ele pensou assim, ó, eu posso traçar uma reta do centro desse círculo aqui até a minha medida aqui. E eu posso traçar essa mesma reta do centro até o ponto A. Poderia ser até o ponto B também. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, tá certo? A hipotenusa desse triângulo retângulo é o raio do meu círculo maior, que é rzão. E este cateto menor do triângulo retângulo é o raio rzinho do círculo menor. E aí, aqui embaixo, eu tenho 16 dividido por 2, que é igual a 8 metros, o segundo cateto. Então, o que esse engenheiro pensou? Ele pensou assim, bom, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, eu vou obter hipotenusa ao quadrado, que é rzão ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, 8 ao quadrado, mais catetinha ao quadrado, r ao quadrado. Posso passar o r subtraindo para o outro lado e eu vou descobrir que rzão ao quadrado menos rzão ao quadrado é 8 ao quadrado, que é 64. Se eu olhar aqui na minha fórmula da área, a fórmula da área nada mais é do que π que multiplica rzão ao quadrado menos rzão ao quadrado. rzão ao quadrado menos rzão ao quadrado vale 64, então, esta área aqui vale 64π. 64π é a nossa alternativa D. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Está ok? Se você gostou da resolução desse exercício, por favor, deixe seu joinha no nosso vídeo. Se você teve dúvidas, comente as dúvidas aí no comentário, que a gente pode responder, vai ser bacana para todo mundo. Ajude a divulgar esse vídeo para os seus colegas, se inscreva no nosso canal e fique atento às novas atualizações do canal Engenharia e Hardcore. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.